O novo Renault Space está equipado com um sistema de ar-condicionado principal automático para as primeira e segunda filas de lugares. Dependendo da versão, está disponível um sistema de ar-condicionado adicional para a terceira fila com arejadores nas guarnições de custódia. O botão de comando do sistema situa-se por trás da consola central. Este componente permite-lhe escolher entre o modo automático e rápido ou variar o caudal de ar.